Você está ouvindo o canal Elielson Saudade A sua viagem pelo túnel do tempo no mais eclético, variado e maior arquivo musical do YouTube Saudade E só recordações No maior arquivo musical do YouTube Você está no canal Elielson Saudade Sua viagem musical pelo túnel do tempo Do Amapá para todo o Brasil Lembro com muita saudade O show de saudade Canal Elielson Saudade Fazendo você relembrar os sucessos É saudade Os sucessos pelos quais você se apaixonou Estão aqui no canal Elielson Saudade E é no céu de novo uma estrela Só recordações Eu pensei que a luz dói de estrela A música que foi sucesso E hoje é simples recordação Aqui Só para você Aparências Canal Elielson Saudade No maior arquivo musical do YouTube E aí E aí E aí E aí E aí